Em uma operação eficaz realizada pela Polícia Militar do 10º Batalhão, através de uma equipe de radiopatrulha, um casal foi preso após uma tentativa frustrada de furto a uma farmácia situada no centro da cidade de Rolim de Moura. Durante a ação, descobriu-se que os indivíduos eram procurados pela Justiça. Segundo relatos, por volta das 10 horas da noite do último domingo, Sérgio Paulo Silva Boni, de 21 anos, e Débora Sueli Ribeiro de Jesus, de 19, danificaram a porta de uma farmácia localizada na Avenida 25 de Agosto, na esquina com a Rua Baru de Melgaço, na intenção de realizar um furto. Entretanto, o casal não conseguiu levar nenhum item. A rápida resposta da Polícia Militar, acionada logo após o incidente, permitiu que a equipe de radiopatrulha localizasse e detivesse o casal em tempo hábil. Em depoimento, os suspeitos confessaram que a tentativa de furto não foi bem sucedida devido à impossibilidade de abertura completa da porta. Investigações adicionais revelaram que ambos possuíam mandados de prisão em aberto emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, sob a acusação de crimes anteriores de furto. Após a captura, Sérgio e Débora foram conduzidos ao NISP para o registro da ocorrência e, em seguida, transferidos ao sistema prisional, onde aguardarão as decisões judiciais pertinentes.